Eu escrevi seu nome numa musicada Na sua vida fiz a minha rubrica Minha voz, a sua marca é única E a nossa vida é pública Black, ponte, light, cipetiba, bro Trajado de fila, sete mil flows Eu, Pelé e Romário, temos mil gols Dez mil flows Vem me peitar, saca só meu gripe Meu santo de sniper, underground, shig Tá só no mic, eu te mato com meus negros Viva o legado do pai, esse é o lema da família Hoje eu tô nível bad bunny Xamã, tu é funny, quase so funny Digo que te ame o mundo todo que se dane Eu vou te levar pão Levar Podia ser um poesia acústica Eu fiz da minha vida sua música Eu escrevi seu nome pra se publicar E a nossa vida é única, amor Eu escrevi seu nome numa música Eu escrevi seu nome pra se publicar Eu escrevi seu nome na minha vida E a nossa vida é música Se você tiver um sonho guardado em uma gaveta Ou se eu tiver tempo pra ouvir minha letra Vai perceber que sou um louco navegando no cometa Como Banksy, atirando rosas com uma escopeta Sou filho de Rose, de Sônia e de Maria Sou filho de Deus, escrevo sob magia Trajado de fila, minha filha no colo linda Mostacho Baguarec, RJ até nós ainda